E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tive o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixa o like, se inscreva no canal e deixe nos comentários sugestões das melhores batalhas que você quer assistir aqui no canal RimaSlogaD. Espero que também você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras e eu preciso fazer agora o canal, agora está no formato de react, então eu vou reagir a várias batalhas com vocês. Então bora lá. Pô, boa banda, tá? Não como de costume, custar o aumento nível, não somente o volume, é o melhor de SP, pra mim ser idiota, que ironinho, o mano de São Paulo é o melhor do RJ. Eu tô vendo aqui na minha frente, porque eu já esperava até outro oponente, espera, o JP até pode estar no hype, mas quem trouxe o nacional não foi você, fomei demais. Brabo, brabo, brabo. Brabo, viu? Brabo, brabo. Fatality absurdo do JP, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, só bora, só bora. Da hora, brabo. 3, 2, 1, Rima! Mas quem falou que era o melhor do meu estado? Você falou que era, pra mim você é o frustrado. Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar? O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar. Da hora, hein? Da hora. Da hora, hein? Da hora. Esse porra é o sujo falando do mal lavado. Boa, boa, boa. Maneiro. Ha, ha, ha. Boa. Comenda álcool em Jean, não quero o seu, esse ano eu vou atrás do tofão. Entendeu? Não quero só o prêmio do Neu. Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu. Brabo demais. Xô, no vídeo disse eu te dobro, eu te dobro, faz a dobra, não rasteja, se recombra, eu te compro, eu te quebro, faz assim, sabe mano que é no CRI, você é só o povo da corte, pelo visto o rei que tá aqui. Coroa! Olha só, esse é o argumento, você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento. Coroa! Calma, seu nome é o Rima Boa, se foi no teu lugar, nós é rei, mas cada um com a sua coroa. Coroa! Coroa! Cada um com o seu reino, por isso mano, meu reino tá aqui, por isso motiva o mano que eu treino, então nessa você vai, tem que entender, que mano aqui é o brinco, a coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, só que ele tá num brinco. Coroa! Da moral mano, para de patifaria, onde nasceu tu rei na barriga do que teu na barriga vazia. Coroa! Enchando agora que essa brincadeira, só veio pro Salvador tava vazia, só que eu consegui enxer a diladeira. Coroa! Bravo demais. Bravo demais. Coroa! Coroa, é o seu bicicleta! Repete, pepete, pep, foi em cima dela. Maneira, maneira. Doa ba. Ah pra boneira? Esse cara tá bem feliz! Ateia mRNA, aqui é território do Puto de Paris. Da', ara, da', maneira. Aí ó... Rio de Janeiro junto da como a valha do Brasil. Não é pra citar, mas aqui é território hostil É território hostil Sopi, eu faço assim e eu te mato nesse limite de trio O Rafa na aldeia fez a Guimara Anu que vem Não, vou jogar sua cara Fatalite absurdo do Breno Eu tenho muita droga Não, parece essa luta Só não vai sair pouco pra depois E no podcast pedir desculpa Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta, ô seu nacional Eu joguei o mic no chão Eu vou dizer o mic e fui campeão Melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o Prado Sem maldade pelo seu ego e sua vaidade Você tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta Ignorância, porque a ambição foi confundida E você transformou em ganância Feito isso aí, deixa você no topo do mundo Você só olha pro rei na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho O rap é pra todo mundo Você tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com meu ego Você tá vendado Que assim não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar O Prado amassou, mano O Prado destruiu Resposta absurda Só bora Com as suas palavras, gordão Você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele pede sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão Dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei Você teve um infarto Você tem que ter cuidado Você tem que ter cuidado Com o álcool escorçado No tive um infarto O coração tá paralisado Petificado Tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade De um dia lançar uma nave Então da hora Vai pro seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro Sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu breta E mosca Que a chave lixa Nós abre esse coração de bosta Tá só Você abre meu coração Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá bom, irmão E agora você só aumentou a voz Você não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de hoje Então fica suave Porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy Aê, nessa aí que você se fode Tá ligado, parceiro Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Você tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco 3, 2, 1 Rima Boa, maneiro, maneiro Faz, mas sei que não faz não Por isso Manda rima Foda É o meu novo hábito Pode amassar Que nem eu fiz Na leste sábado Não Você não entendeu O que é a esperança Você nunca fez Você sabe eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se fodeu Eu tô na aldeia Hoje o velho é que me canta E se for nem um pra lá de aluno Você já sabe que agora Você tá no resumo Você não entendeu Qual é o seu cabelo da peste Eu sou filho do Zulusão O aluno supera o mestre Boa, boa, brava Demorou, demorou, demorou Eu, 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 eu Começo num Flamístico Eu mando bem Eu vou fazendo essa aqui Mas sabe, nego, eu vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança E sua postura também Braba, hein Breno Zamasu 3, 2, 1 Rima Mas, fala da Leste já tá difícil. Você sabe que já fica impossível. Até porque você sabe que eu te esbanco. Preto posturado. Você tá querendo a parte 2, 2, branco? Amassou, hein? Sabe que pra mim isso é ilusão. Realmente ele é filho dos ilusão. Só se for na Duregui, porque nas suas rimas não. Cara, eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da Duregui, você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de Menos. Boa! Rapapapau. Vamos lá. Rima de 30. Rima. Vamos fazer negão demais, não é MC de Menos. Só que senestra gás, hoje vai perder problemas. Falou que eu sou branco, por hipocrisia. Meu Black Power, mais conhecido como Black Panther. Que ironia! Só que não, nessa situação, você é um vacilão. Então, você tá entendendo a parada. Black do Mr. Satan, senhor Martin Buu, você não é nada! Da hora, da hora. Bravo, bravo, bravo. Melhor já treme. Falar do parafilha, essa rima é do Gordão Zé N. Tu leva a mão, rima decorada, pra passar na seletiva do regional. Vem com o original, pra te matar. Você mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva. É igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Justiça do sistema. Bom quesito pra nós for nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima. Que nós sabemos o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. Boa, boa, cara. Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso, que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Um erro em cima do beat. Enquanto a afastar seu limite. Vem aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse quais palavras que não foram ditas. E quais rimas que o aqui não foi pensada. Exatamente, mas quem pensou foi o que? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? É o ritmo pela mãe. Não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com pais e filhos. Raudi é cirrado, hein? Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Essa batalha do... Magrão versus o Guri, mano. Gostei muito, hein, rapaziada. O Guri mandou umas pontilhas maneiras. O Magrão também rimou muito. Mas pra mim, o Magrão ganhou esse áudio. O Magrão amassou. Eu gostei das rimas do Magrão nesse áudio. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Sugestões das melhores batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Slow HD. Tem aquele flow perfeito no beat. Aquela rima encaixada no beat. Aquele bate-volta que pegou fogo. Aquela rivalidade acirrada entre os MCs. Aquela rima perfeita no beat Detroit. Deixa aí nos comentários. Rimas Slow HD aqui. Espero que entenda de verdade. O YouTube está sempre mudando. O YouTube mudou as regras. Eu preciso mostrar o rosto e fazer reações aqui com vocês. Espero que entenda de verdade. É um novo formato do canal. Rimas Slow HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.